Nós temos muito a aprender aqui e é por isso que estamos aqui, para trocarmos experiências. Especificamente na área do turismo, eu penso que Vilanculo está em melhores condições em termos de turismo e nós precisamos de fato de aprender com Vilanculo como é que promove o seu turismo. Sabemos que ainda não atingiu o ponto mais elevado, mas está alguns passos à frente e nós vemos que com toda a humildade aprender de Vilanculo como é que eles estão a gerir, como é que passaram da fase em que nós estamos agora para a fase em que Vilanculo está. Vilanculo, além dessa confiança, qual é o próximo ano, o contato, o Camisão Cafadão de Porto de Praia, essa experiência primeira em Moçambique, como é que se sentem? Eu sinto bastante feliz, porque significa que Vilanculo está a sair do anonimato e é preciso essa estratégia de marketing, o fato de começar a trazer eventos para cá, eventos de dimensão regional, eventos de dimensão mundial, extremamente importantes para se fazer a marca Moçambique e a marca Vilanculo. Vilanculo tem todo o potencial para competir com as Ias das Caribas ou então as Ias da Ásia, portanto, que são pontos fundamentais na promoção, rotas obrigatórias, portanto, na parte do que se refere ao turismo. Como é que acha que Vilanculo deverá se organizar? A partir daquela experiência de patinante, saiu de filmar no Mapulto, como a escala em Vilanculo, essa ligação de Vilanculo, como é que acha que Vilanculo deverá se materializar? Eu penso que tem de haver uma coordenação de esforço. Por exemplo, nós temos um jovem, Amogim, que tem feito várias atividades, mas às vezes eu sinto que parece faltar uma sintonia com outras instituições. Eu penso que a administração do distrito, o Ministério do Turismo e o setor privado deveriam, de fato, unir os esforços, abraçarem-se e falarem a mesma linguagem. A partir dali, eu penso que a mensagem irá para mais longe e mais turistas virão a Vilanculo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.